Para colocar etiquetas na etiquetadora MX-4500, abra o compartimento superior da etiquetadora, abra a base puxando essas duas pecinhas laterais, passe a etiqueta virada para cima, por dentro da etiquetadora. Coloque a etiqueta, o rolo de etiquetas no seu eixo, feche o compartimento superior, puxe a etiqueta no seu sentido de saída uns 10 centímetros, e encaixe os seus furos nos pinos da roda dentada. Feche a primeira peça da base, feche a segunda peça da base, e pronto, sua etiquetadora já pode ser utilizada.